O número de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas em Pirapora atingiu um patamar preocupante. É que os ciclistas nem sempre respeitam a lei. E o Corpo de Bombeiros está preocupado e agora procura conscientizar quem usa a bicicleta como meio de transporte. Andar de bicicleta com certeza faz muito bem. Primeiro que é bom, faz bem a saúde e outra evita poluentes. Mas essa prática tão saudável tem causado preocupação em Pirapora em razão do grande número de acidentes envolvendo ciclistas. De janeiro até agora 30 de julho já são mais de 90 ocorrências envolvendo ciclistas. E no mês de agosto a média preocupante se manteve alta. E esse número está equiparando com o socorrimento de motociclistas. Então assim, é um número preocupante. Para reduzir essas ocorrências é preciso mais atenção e cuidado no trânsito. O alerta é para os ciclistas. Nós aproveitamos para orientar aos ciclistas. Evitem as avenidas com maior fluxo de carro. Se não tem como evitá-las, quando estiverem grupos, ande em fila indiana. Não um ao lado da outra, ocupando um espaço de um carro ou qualquer coisa. Quando você estiver andando, não use o plug para ouvir músicas, porque você não vai estar atento aos sons. Ou muitas vezes a uma buzina ou uma freada brusca de algum veículo que estiver vindo em sua direção. E pode ocorrer o acidente. Outra regra importante, nunca andar na contramão. Então o ciclista tem que atentar ao fato. A mão que ele estiver seguindo, ele vai estar sempre à direita da via. E de preferência, bem perto do acostamento. Ou seja, se ele estiver indo sentido centro-bairro, ele vai ter que estar do lado direito. A hora que ele estiver sentido bairro-centro, a mesma coisa do lado direito. É comum você encontrar ciclista vindo na contramão. E isto é errado. E sempre faça uma manutenção constante na sua bicicleta. Não é só um veículo automotor que precisa dessa revisão. A bicicleta também necessita dela. Coloque farol na bicicleta.